Olá, bem-vindos a mais um Conheça o Seu Gestor. Estamos recebendo hoje aqui na XPTV a Feeds Asset Management. E para conversar com a gente, o Otávio Vieira, sócio responsável por operações e relacionamento com o institucional. Tudo bem, Otávio? Tudo bem. Bom, para começarmos a entrevista, Otávio, eu queria que você, acho que a Feeds é uma casa que já tem um histórico já há bastante tempo, né? Acho que iniciou as operações em 2002. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o histórico de vocês. O histórico da Feeds realmente é diferenciado. Teve sempre um foco muito importante em ações brasileiras. A empresa, como você citou, nasceu em 2002 e até hoje os sócios fundadores ainda estão na empresa, atuando no dia a dia. E o que é para a gente muito importante é que grande parte do patrimônio pessoal desse sócio está investido na empresa. O gestor é o Roque Suti Ribeiro. Ele foi uma pessoa muito importante não só para a indústria de fundos, mas eu acho que também para o Brasil como um todo, porque ele foi um dos responsáveis pelo processo de profissionalização da Petros. Isso foi um fato marcante na indústria de fundos de pensão e que é lembrado até hoje. Então, a Feeds tem realmente uma identidade própria com foco em ações nacionais. Perfeito. E falando um pouquinho sobre a filosofia da equipe de gestão, a Feeds tem uma filosofia única na tomagem de decisão? Como é que é feita a tomagem de decisão? A Feeds também tem um diferencial no processo decisório, porque o portfólio é visto como um portfólio único. Quer dizer, não existe divisão definitiva setorial para os analistas. E toda a construção do portfólio que é multidisciplinar, nós temos várias estratégias dentro do mesmo fundo, ele é modular, quer dizer, essas estratégias estão presentes em todos os nossos fundos, claro, com magnitudes diferentes. Então, um analista que, por exemplo, está cobrindo o setor de telecom, ele tem que cobrir o setor de telecom, claro, tem que entender um pouco também de macroeconomia, mas ele tem que estar entendendo muito de como aquela ideia que ele está originando se traduz no conselho de portfólio único, como aquela pequena peça vai se inserir no portfólio como um todo. Perfeito. E falando um pouquinho, então, sobre as classes de produtos que vocês têm. Hoje são três produtos disponíveis na plataforma da XP, são dois fundos multimercados e um fundo de renda variável. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre cada um desses produtos, acho que você pode utilizar um critério de grau de risco para o investidor, do mais conservador para o mais agressivo, e falasse as principais características de cada um dos produtos, como a aplicação mínima, para que tipo de investidor que cada um desses produtos é indicado. Nós temos aqui na XP o FIDS Long Short, que é o fundo mais antigo da empresa, é um fundo que tem dado historicamente retornos próximos a 130% do CDI, com a volatilidade entre 1,5% e 2,5%. Ele é um fundo long short neutro, quer dizer, a exposição direcional dele é muito próxima de zero, e ele tem uma exposição bruta, se a gente somar o que ele tem de posições compradas mais vendidas, fica em geral entre 40% e 70%. Então, é um fundo para quem quer ter uma rentabilidade diferenciada, mas com segurança, com poucas chances de dar uma rentabilidade mensal negativa. O outro produto na escala de risco, que é mais agressivo, é muito parecido com o FIDS Long Short, é o FIDS Long Short Plus, que a diferença dele é que a exposição é entre 2 a 3 vezes maior do que no FIDS Long Short. Então, a exposição bruta dele fica entre 80% e 110%, quer dizer, comprado e a soma do comprado e do vendido, só que a diferença é que ele tem uma exposição direcional, que fica entre mais 15%, quer dizer, exposto positivamente ao mercado, entre mais 15% e menos 15%. Importante frisar que essa exposição direcional negativa, quer dizer, apostando em uma eventual queda do mercado acionário, é utilizada com frequência, quer dizer, essa visão de eventualmente o mercado ficar apreciado demais ou ter algum fator macroeconômico ruim é exercitado. Então, não é um fundo que só ganha dinheiro quando o mercado está em alta. E o outro fundo que está na plataforma da XP é o FIDS Ações, que é um fundo de ações tradicional, que tem uma aderência importante ao índice Ibovespa, é um fundo que historicamente ele tem dado Ibovespa a mais 9 e que tem regra de resgate muito tranquila, é um fundo D4. Então, eu acho que para as pessoas que querem ter uma exposição a um fundo que ganha do Ibovespa, mas também que eventualmente dá a oportunidade de saída em momentos mais críticos, é um fundo super adequado e todos com mínimos muito baixos, 30 mil reais. 30 mil reais, então, mínimo de investimento nos três fundos, os dois multimercados e os fundos de jantar variável. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, Otávio Crick, você destacasse, então, qual é o grande diferencial da FIDS em relação às outras casas que estão aqui na plataforma da XP? Eu acho que é o histórico da empresa, a experiência de todo mundo que trabalha na FIDS, principalmente do lado dos sócios fundadores e gestores, é o fato de total alinhamento de interesse, grande parte do nosso patrimônio hoje é constituído de recursos próprios e é uma empresa, como eu citei, que tem um caráter multidisciplinar. Então, procura se adaptar a todos os ambientes de mercado nas suas diversas estratégias, que são principalmente carteira, uma carteira de ações contra o índice, uma carteira de ações que a gente acha que vai subir, contra uma carteira que a gente acha que vai cair. A gente utiliza opções também para tanto fazer FIDS ou proteção, como também, eventualmente, para você alavancar uma tese, para você ter uma exposição maior em uma determinada tese com risco bastante limitado. E a empresa também tem um foco muito importante, que é um diferencial que é reconhecido pelo mercado, que é a análise de empresas de liquidez diferenciada. Não precisam ser empresas que sejam necessariamente muito pequenas ou muito ilíquidas, mas que não são somente as blue chips. Apesar de a gente transitar bem na análise de grandes empresas, grande parte do nosso excesso de retorno também é gerado na análise muito minuciosa de ações que o mercado costuma chamar de small caps e mid caps. Então, esse conjunto de blocos, de estratégia, permite que a empresa tenha uma rentabilidade de longo prazo bastante consistente, se aproveitando dos diversos ambientes que se apresentam. Legal, Tava. Bom, queria agradecer a sua participação aqui na XP TV mais uma vez. Obrigado. Não deixe de ler atentamente, então, o prospecto e o regulamento de cada fundo. Conferir esses três produtos na plataforma da XP. Esse foi mais um Conhecer o Júlio de hoje. Obrigado e até o próximo programa. Obrigado.